A polícia militar encaminhou a droga apreendida para o terceiro batalhão. Foram pouco mais de 47 quilos de maconha, duas balanças de precisão, 852 reais em dinheiro e três celulares. Na ação, os policiais também prenderam quatro pessoas acusadas de tráfico. Das quatro, duas usavam tornozeleira eletrônica. O comandante da ROTAM, Tenente Mori, explica que a ação da polícia iniciou em uma abordagem no centro da cidade. A equipe da ROTAM visualizou duas motocicletas com dois indivíduos, um em cada motocicleta, durante um abastecimento em um posto de combustível, sendo que um deles já era conhecido, dos nossos policiais, pelo crime de tráfico de entorpecentes. Inclusive, ele possui uma tornozeleira eletrônica, já era monitorado, já havia sido preso por tal crime. Diante da presença policial, o mesmo apresentou bastante nervosismo, sendo que foi, então, através do nosso serviço de inteligência, feito um acompanhamento velado desses indivíduos, até, então, o local que foi realizado efetivamente a abordagem. O trabalho continuou em uma casa localizada próximo da comunidade de Bela Vista, interior do município, onde estava escondida a grande quantidade de maconha. Quando esses dois indivíduos nas motocicletas chegaram a essa residência, havia outros dois já em frente, e foi feita uma troca, então, de um pacote. Isso tudo acompanhado pelo nosso policial velado, da P2, onde, prontamente, então, diante dessa constatação, os nossos policiais da ROCAM realizaram a abordagem desses quatro indivíduos em frente a essa residência. Os acusados não quiseram falar sobre as prisões. A droga e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia. E aí E aí Obrigado.